Sobre a questão de regimes de propriedade intelectual e de, não sei como dizer, comodificação. Comodificação, comodificação, comodificação do conhecimento. É um assunto muito importante, claramente, porque o conhecimento é a base do bem-estar. Não necessariamente nos países em que tem o maior conhecimento, tem o bem-estar mais grande, mas, ao contrário, nunca acontece. É por isso que temos que estudar esses processos seriamente. A comodização do conhecimento, eu uso a palavra conhecimento no momento em termos venerais. E hoje vamos falar em detalhes, em segredos, do conhecimento que devem ser definidos de uma maneira mais precisada. A comodificação do conhecimento começou a muito tempo e começou através da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, de várias formas de propriedade intelectual, direitos de autores, patentes, principalmente, que permitiram a comodificação, a comoditização do conhecimento. Em certas circunstâncias, vamos dizer, em certas conjecturas, se justificam. Mas, se justificam porque ajudam a circulação do conhecimento. Ajudam a circulação do conhecimento que, sem patentes, licenças, não circulariam. Mas, chegamos a um ponto em que, pelo contrário, os direitos de propriedade intelectual, que foram feitos para facilitar a difusão do conhecimento, agora são obstáculos à difusão do conhecimento. E são obstáculos, não apenas à difusão, mas também à criação do conhecimento. É por isso que decidimos, com o meu colega Olivier Weinstein, que é mais que um colega, um amigo, é mais que um complexo, em termos de pesquisa, já escrevi nos vários países de Jules, de tentar fazer uma análise histórica, profunda, um trabalho de vários anos, que eu vou apresentar brevemente, sobre a história da instalação dos direitos de propriedade intelectual, de patentes, especialmente de patentes, porque direitos de autores têm especificidades, patentes, a história da instalação, e como se desenvolveu, através do tempo, mercados de conhecimento. porque não é um processo assim, linear, continuo, etc. Não. Tem sequências, tem períodos, onde as coisas mudaram, e passamos de uma certa configuração de regimes de comunidade intelectual e de mercados de conhecimento a outras configurações bem distintas. Vocês vão ver que nós pretendemos distingir três períodos bem distintos dessa história. Por quê? Isso é a ideia geral. Agora, na reprodução, quero dizer o seguinte. Um direito intelectual qualquer, um princípio mesmo do direito intelectual, é uma construção em uma mente social. Não tem nada de natural nisso. É uma instituição criada, uma instituição criada a partir de um certo momento, que toma formas características bem diferentes, através de um tempo, em um país para outro. É realmente um produto iminamente social. No fundo, no fundo, um patente, um direito de comunidade qualquer, é um contrato social entre o criador do conhecimento, da informação nova e a sociedade. Qual é o contrato? O contrato é o seguinte. A sociedade aceita de dar privilégios que são monopólios do uso do conhecimento ao criador. Essa é a concessão que faz a sociedade. A sociedade renuncia a usar o conhecimento e deixa o monopólio do conhecimento ao criador. Na condição para 20 anos. É o monopólio do conhecimento. É o monopólio do conhecimento. Na condição que o criador da informação nova divulga a informação. No documento entregado nos ofícios de patentes. Esse documento é público. Você não pode usar a informação. Você não pode usar a informação para a inovação. Você pode usar a informação para a pesquisa. A coisa que se chama a excepção moral. Eu vou voltar nisso. E depois de um certo tempo, em geral, 20 anos, depois da concessão da patente, o conhecimento chega, entra no domânio público. Esse é o contrato. O contrato é, ok, te dar um monopólio para 20 anos, mas, a outra parte, você divulga a informação. E, a partir de um certo tempo, a informação é pública. Qualquer um pode usar. Ok. Segundo, o contrato que eu já falei, tem a ver com a ideia que a forma de esses contatos que, finalmente, são os regimes e seus próprios territórios. A verdade, se pode distinguir três períodos. Uma período que a gente chama de pré-Fordista, que é basicamente no siglo XIX, e que vai até as primeiras décadas do siglo XX, onde a característica dos regimes e propriedade intelectual é que o beneficiário da patente, do monopólio, tem que ser um indivíduo, o criador da informação da imensão. Ou seja, o indivíduo, seja, significa, não na firma, não na instituição. No início, uma patente é dada para recompensar a criação individual. Isso é muito importante, porque isso vai determinar um mercado de conhecimento muito particular, onde os donos de informações são indivíduos. Esse regime é muito especial. E não foi um regime que não foi eficiente em termos de difusão da informação, como vocês vão ver aqui. Segundo momento, o grande momento do que a gente chama de Fordismo, mas é o capitalismo managerial, vamos dizer, o corporate capitalismo, o período da instalação, é o período do Chandler, que começa com o início do siglo XX, mas que se instala realmente depois da Segunda Guerra Mundial e que vai até, vamos dizer, dos anos 60. no período do período da firma managerial, da Enform Enterprise, ok. A mudança principal é que o direito de pobreza intelectual passou nas mãos das firmas. Foram as firmas que ganharam o direito de aplicar para a patente, mesmo quando a invenção vem de individuo da firma. E quero dizer isso, vocês vão ver, isso não foi um processo simples, porque a Constituição, isso é nos Estados Unidos, A Constituição americana é uma Constituição que privilegia muito os indivíduos, a criação individual, para as firmas, ganharam o direito de patentear invenções de indivíduos da firma, não foi simples. Foi preciso mudanças enormes da jurisprudência, a própria Corte Suprema foi envolvida muitas vezes para impor essa modificação. O terceiro período, que começou nos anos 70, 80, é um período de mudança, de uma nova mudança, geral, nos regimes de propriedade intelectual, com a financiarização do conhecimento, Eu vou voltar nisso depois, mas é uma terça mudança, hoje tem o mercado, hoje as técnicas financieras, titularização de serviços portugueses, titularização, Essa coisa que foi usada pelos servidores, e que acabou com a explosão do sistema financeiro mundial, e a titularização dos patentes, Hoje, hoje é uma prática absolutamente ordinária. Então, as técnicas dos intermediários financeiros, entrou no mercado de conhecimento. Hoje, 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 não é uma boa notícia, não é uma boa notícia, não é? Já provaram o que estão capazes de fazer, e outros assuntos. Bom, vamos ver os três períodos com calma agora. Primeiro período, que a gente chama de réformes, século 19, basicamente, neste período, insisto, e vocês vão ver, a característica número um é que são os inventores individuais que são os únicos beneficiários de a gente. Isso tem um ver com toda a ideologia americana, a sociedade, e uma conhecimento de indivíduos. Fora dos indivíduos, nada existe. Ok. Como é que começamos? Podemos dizer que a forma moderna de instalação de regimes e patentes, começou em 1836. Na verdade, teve leis de propriedade intelectual antes, porque na própria Constituição americana, no século XVIII, a ideia de defender as criações intelectuais dos indivíduos já era presente. Os revolucionários de 1789, a grande revolução francesa, incorporaram a defesa da criação dos indivíduos. E as leis, as primeiras leis de patentes francesas e americanas, no século XVIII, são bem parecidas. Inclusive porque teve trocas de ideias entre os políticos, os juristas dos dois países, etc. Você sabe que a França participou da libertação dos indivíduos, a causa da pagueira. Não sei se isso foi a melhor coisa, mas aconteceu. Não, foi bom. Era uma coisa que tinha que fazer. Não, foi bom. Era uma coisa que tinha que fazer. Era uma coisa que tinha finaliste de vivação. E agora ela tem открыtства dos indivíduos. Será um todo mais fate van embora?